Barra Crisp com Whey da Growth! Estamos aqui com dois sabores, dois novos sabores da Barra Crisp com Whey e vamos experimentar aqui ao vivo! Vamos falar da tabela nutricional, qual o sabor, qual das duas é mais gostoso, tudo nesse vídeo! Tá curioso, saboriosa? Fica aí, inscreve no canal, deixa aquele like hoje, meu querido e querida! A gente vai experimentar e falar tudo o que você quer saber sobre essa barra de proteína com Whey Protein deliciosa da Growth e que vai auxiliar muito na sua dieta! Estamos juntos! Barra Crisp com Whey da Growth, meu querido e minha querida! Olha, você que quer alguma coisa portátil, fácil, gostoso, saboroso pra auxiliar na sua dieta? Barra Crisp com Whey da Growth! E tem dois novos sabores, ó! Esse daqui, chocolate com Marshmallow e esse daqui, ó! Beer... 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 Beer cake com Marshmallow, né? Birthday, birthday! Nossa, é birthday ou birthday? Fala aí pra mim, deixa eu comentar, tá bom? Meu inglês é terrível! Vamos lá, a gente vai experimentar aqui ao vivo! E também vou falar também muito só tudo o que você quer saber sobre essas delícias aqui que eu vou auxiliar demais na sua dieta, seja pra ganho de massa magra, seja pra emagrecimento, tudo! Evita que você coma aquela besteirinha naquela hora errada, né, minha querida? E diminui aquela sua vontade de comer doce, às vezes você tem uma vontade de danar de comer doce à noite, você come uma barra de proteína, você vai comer proteína em vez de você, né? Ó, pra auxiliar demais! E vou te falar, isso daqui diminui muita vontade, muita vontade de comer doce, minha querida! Meu querido, vamos lá! Primeiro, eu vou falar sobre tabela nutricional, tá? Preço, vocês vão ver tudo aqui agora! E no finalzinho, eu vou experimentar aqui ao vivo e falar qual das luzes é mais gostosa! Tem vídeos aqui no nosso canal que a gente fez de outros dois sabores! Assiste lá que ficou muito top, beleza? Vamos lá! Tô aqui, ó! Vou aqui começar a gravar no meu computador! O Whey da Growth, o melhor Whey custo-benefício da Growth, tá? A gente tá, o Whey isolado da Growth, a gente tá aqui no site da Growth, GSUPERMENOS.COM.BR, falando nisso que quer comprar, GSUPERMENOS.COM.BR, usa o nosso cupom desconto GUARTHUR, link aqui na descrição, beleza? Tá rolando aqui, ó, a pasta de amendoim da Growth, tá? E agora vai rolar o quê, ó? O BCA da Growth, que é um dos melhores BCA, e vamos aqui, ó, já no... Vem aqui, que ele é o primeiro, ó, o Crisconi, você vem aqui, ó, clica, tá? Ou vem aqui na pesquisa e clica, tá? Mas como é, tem lançamento de sabores, ele já tá na primeira página, beleza, gente? Ó, vamos lá! Olha o preço! Já vamos ver o preço, minha querida? Ó, 59,40, tá? Cada caixa, né? Cada negócio não, viu? É cada caixa que vem com 12, beleza? Eu vou te falar um negócio pra vocês, eu já tive loja de experimentos, eu fui do de loja de experimentos. E vou direto, vou no loja de experimentos pra ver como é que tá tudo direitinho, né? Afinal, aqui é o melhor canal de experimentos do Brasil. Vou lá, verifico, uma barrinha dessa, Crispo, ó, uma barrinha dessa, Crispo, aqui, ó, uma dessa. Lá é 20 reais, 20 das concorrentes, tá? 20. Aqui você vai pagar bem mais barato, ó, 59,90, meu querido. E 40, vem 12, aqui vem 12. Meu querido, faz as contas aí. Tá menos de 10 reais, você vai pagar menos a metade do preço que uma barrinha dessa, tá? Vai lá, vai lá, Lagrofo. Por que que é Lagrofo é tão barato? Porque você cumpre direto da fábrica, por isso é tão barato, beleza? Vamos lá, estamos aqui no site da Lagrofo, continuando, tá? Aqui, ó, 8 gramas de proteína por dose, tá? Doce sem açúcar de mesa. Nossa! Pode ajudar a saciar a fome e evitar o catabolismo, a perder massa magra. O que é catabolismo? Perder massa magra, beleza? Sabor e patricidade pra complementar os macros de proteína. Então, pode dar o quê? Massa magra e também o seu emagrecimento e evitar você comer besteira, meu querido. Sabor, você vem aqui, ó, no site da Lagrofo, ó, você clica em sabor, tricô. Birtle com cake, quem tá? Canela com marshmallow, você que gosta de canela, gente? Olha, tem de canela. Chocolate com marshmallow, que é o que está aqui. Morango com marshmallow e marshmallow, tá bom? Tudo aqui. E a Lagrofo aqui, ó, tem política de frete grátis. Você clica aqui, ó, consulte condições e você vê lá. Dependendo do valor, você ganha frete grátis. Além de você pagar mais barato, porque você tá comprando direto na fábrica, você pode ganhar frete grátis. E usando o cupom de desconto com o Arthur, fica mais barato ainda, beleza? Vamos lá. Ó, opção aqui, ó, opção deliciosa e nutritiva pronta pra qualquer momento. Experimente a barra crispy whey da Grouf. Fonte de nutrientes essenciais, a barra de frio, não, 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 não. Tem tudo aqui. Você vem aqui e dá uma olhadinha, tá? O que é barra com whey? Já falo que já tem whey protein já na composição dela, beleza? Tem gente, eu conheço pessoas que ao invés de tomar whey, que já tá cansado de tomar whey protein, come duas barras de proteína dessas que já dá em média, em... Aqui, ó, esse daqui, ó, ele tem nove gramas de proteína, tá? Esse sabor aqui, nove gramas. Dependendo do sabor, é oito ou nove gramas. Mas esse daqui é nove gramas. No site da Grouf, ele tá oito. Mas aqui tá escrito nove gramas. Essas novas aqui, ó. Esse daqui também, nove gramas, tá escrito aqui, ó. Nove gramas, não sei se dá pra ver aí, tá? Ó, nove gramas, beleza? Então, vamos lá. Você entra aqui, estamos aqui no site da Grouf, tá? Consumo pode ser, ó, pra cumprimento de refeições, pós-treino, pode ser utilizado pós-treino, pode ser consumido com um doce proteína, aquela vontade de se dar de fome quente, comer doce, tá? Snack Rápido vai auxiliar na necessidade energética, dá energia também, durante viagens pra manter a alimentação. Tem muita gente que viaja muito de carro e precisa de alguma coisa pra te ajudar, tá bom? Auxilio emagrecimento, sim! Pode complementar a sua dieta de emagrecimento, sim, tá bom? Mas o principal, a dieta é tudo, meu querido, tá bom? Ajuda na hipertrofia, sim. Olha o Felipe Franco aí, tá? Que é da Grouf. Tabela nutricional, que muita gente me pergunta, tá? Tá aqui, ó, tabela nutricional. Dependendo do sabor, é uma diferente, ó. Marshmallow, morango, tá vendo? A de morango, marshmallow, já é 8 gramas de proteína, tá? Tem um pouquinho menos de proteína. Já a de marshmallow, é 9 gramas de proteína, ó. Vou até clicar aqui. 9 gramas de proteína. Carboidrato, quanto que é, ó, 20 gramas só de carboidrato. Carboidrato baixo. Carboidrato é ruim? Não. É bom pra melhor absorção de proteína e melhor recuperação muscular também. Olha, o mais incrível é esse daqui, o sódio. Só 21 miligramas de sódio. Sódio baixíssimo. Muito baixo pra uma barra de proteína, tá? Tô com esse barra de proteína que tem 10 vezes mais do que isso. Principalmente importada, tá? Então fica de olho nisso daí também. Tá aqui o ingredientes. Covertura proteica de zero açúcar. Tá? Concentrado proteico no soro do leite. Aqui é o famoso whey protein. E vários outros compostos aqui na composição, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Cada um desses aqui, ó. Tô baixando aqui, ó. Tem os dois. O chocolate com o marshmallow, que é o que eu tenho aqui. E o birch cake. Os dois são 9 gramas de proteína. Aqui, ó. 9 gramas. 9 gramas. O chocolate com o marshmallow só 19 gramas de carboidrato. É um carboidrato menor. Já o birch cake tem 20 gramas de carboidrato, tá bom? Aí tem um sódio um pouquinho maior. E esse de chocolate tem um sódio menor de 19 gramas. Beleza? Então é essa também no adicional. Os ingredientes. Tudo direitinho. Tá? A canela com o marshmallow tem aqui também. Beleza? Aí já aqui é 8 gramas de proteína. Então dependendo do sabor, a quantidade de proteína varia. E tá aqui. Tudo certinho. Beleza, gente? Tudo, ó. Quase... Olha aqui. O pessoal dando a variação, ó. É... Pedro. Bem gostosa. 5 estrelas, tá? Ou José. Simplesmente sensacional. Bate de frente com os barras de proteína do mercado. E a Growth acertou bem em cheio. Só que é a metade do preço que você compra aí, tá? Então tem avaliações aqui. A galera falando super bem dela. Beleza? E o preço super congibitativo. Olha aqui, ó. 59,40. Bem em conta. No caso aqui eu já peguei duas, meu querido, meu querido. E vem 12 aqui. Posso ver demais a sua dieta. Então, vamos lá. A caixa dele é bem tranquila, ó. E você pode dobrar aqui e fazer assim, ó. Entendeu? Pra você deixar de mostra ou na sua geladeira ou em sua casa. Pra as outras pessoas pegarem. Os seus amigos também. Tem gente que gosta disso. Tá? E vem aqui, ó. Você pega uma barra crispy. Vou pegar essa daqui. Beleza? E essa daqui de chocolate que eu já tinha pego. Tá bom? Tá? As duas aqui. Vou experimentar aqui agora ao vivo. Deixa eu abaixar essas daqui. Deixa aqui embaixo. Vocês já viram tudo direitinho. Tá bom? Tá aqui uma e tá aqui a outra. Vou experimentar aqui ao vivo com vocês. Pedem, meu querido, minha querida. Vamos lá. Vamos lá, ó. Vou abrir aqui. Tá? A primeira de birthday cake. Né? A de bolo. É bolo, né? Sabor de bolo. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Que linda. Olha. Dá pra ver aí? Gente, é linda demais. Vou experimentar, ó. Hum. Meu querido, meu querido. Isso aqui é gostoso demais. Hum. Olha isso aqui. Crocante. Gostoso. Delicioso. Saboroso. Das crises que eu já tomei e comi até agora. A mais gostosa. A mais gostosa de todas. Tá? Eu não tô brincando. Experimentei praticamente todas. A mais gostosa. Tá? Tava dando muito não, meu querido. A mais gostosa. Vamos lá. Agora, a de chocolate com marshmallow. E é crocante, velho. Eu tô mostrando até agora. Meu querido. É muito bom. É muito bom. Isso aqui, ó. Mata totalmente a sua vontade de comer doce, minha formiguinha. Minha formiguinha. Mata. Isso aqui é bom demais. Demais. Agora, a de chocolate. Olha o tanto que é bonito isso aqui. Olha isso aqui. Incrível. É show de bola. Tá bom, meu querido. Hum. Chocolate marshmallow por mim, meu querido. Hum. Nem parece que as coberturas eram açúcar, minha querida. Nossa senhora. Hum. Bom demais. Não viveram de proteína. Estão ensinando a sua dieta de emagrecimento e de animação magra. Meu Deus. Olha isso aqui. Nossa. É bom demais. Hum. Muito bom. Tem gosto de chocolate? Tem gosto de chocolate. Sem aquele açúcar pesado. Mais neutro. Esse daqui é mais doceiro, viu? Pra quem é doceira. E esse daqui eu achei mais gostoso. É bom. É bom demais. E tem uns pedacinhos, ó. Aqui dentro. Esses pedacinhos pequenininhos. Você vai mordendo. Que é o crisp. Hum. É bom demais. Crocante. Uma delícia, você querido. É muito bom. Muito bom. Ó. Um e o outro. Gente, ó. Muito bom. Vou pegar a barrinha toda. Que a gente gosta. É grande aqui, ó. É grande, meu querido. Ó. Isso que eu mordi é grande. Não é pequeno, ó. É grande, tá? É grande, ó. Isso daqui mata a vontade de comer. Dá. Mata. Alcinei demais a sua dieta. Se matar uma besta daqui, você tá totalmente saciada, minha querida. Nossa. Hum. E é gostoso demais. Isso, às vezes, vai comprar no site da Growth. Desculpa, não tem ideia. Eu desculpa o desconto do Arthur, meu querido. Vai lá, entra no site da Growth, ó. Hum. É bom demais. O link tá aqui na descrição. No primeiro comentário fixado. Vai lá, pode comprar. Que isso daqui, ó. É dos deuses. É muito bom mesmo, tá? Bom demais. Primeiro vem aqui, ó. Esse pacotinho aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Tá? Que você pode colocar na sua bolsa. Levar pra lá e pra cá. Tá? Deixar no seu carro, meu querido. É bonito, ó. Bonito. Você pode abrir perto das amigas, das inimigas. As inimigas, minha querida. É um pacotinho lindo desse daqui, ó. Isso aí vai brilhar. Pode comer no pós-treino, viu? Como no pós-treino pra matar as de inveja, as inimigas. Você vai perguntar, o que é isso? E faz aquela cara bem gostosa, assim, ó. Hum, que delícia. Como é bom fazer dieta. Tá? Mata as inimigas de inveja. Hum, hum. E é bom demais, tá? Vai lá, compra. Que é top demais. Não é brincadeira, não. Tá? Você vai pagar praticamente a metade do preço que você pagaria das concorrentes. Porque você tá comprando direto da fábrica. Por isso que o Groove é tão barato. Você compra direto da fábrica. E pode ganhar frete grátis aí, dependendo do valor. Tem, ó, acessórios. Tem camisa lá. Tem, ó, tem essa top aqui que é top, tá? Tem essa pulseira que é muito top. Tem acessórios na Groove. Você que é mulher, tem roupa feminina na Groove também. Vai lá. Dá uma olhadinha. Tudo lindo, maravilhoso. De primeira qualidade. A malha é muito boa. Muito gostosa. Vai lá, meu querido. Vai lá, minha querida. Tem cavadinha. Vai lá. Tem muita coisa. Muita coisa na Groove. Beleza? Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal, porque aqui, meu querido, minha querida, sempre tem um vídeo novo. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal do Arthur. E tamo junto. Tchau. Que eu vou comer mais. Hum. Hum, que gostoso. Hum. Tchau. 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 Tchau.